Chegando na casa da moradora, pra capturar a cobra. É uma jiboia. É jiboia, né? É jiboia. Bonita. A gente tem que tirar essa jiboia. O que e cobre essa ciboia? Isso é jiboia. Já saiu aqui na casa o trabalhador, o dinheiro do armado. Aliás, estamos a ver se quando encontrou a animal deles, a gente tem uma defesa civil. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.